Foram horas de ramação, cobriram com terra fria, minha mãe no coração. Tardinha eu saí do outro, formando estranho levado, mas não levou nem dois meses, o mundo foi atirado. Uma morte da minha mãe, fiquei desorientado, como ouvíamos apenas, por estímulo jogado. Como ouvíamos apenas, por estímulo jogado. Passem fogo e passem frio, por estímulo perdido, quando mamãe era viva, e disse frio que ele ia, pra não roubar, não matar, não querer, não ser querido. Descansa em paz, minha mãe, eu comprei em seu pedido, o que me resta da mente. Minha mãe, sim, é teu mundo, recebas o coração. Este filho que é teu fruto, que tem tudo e traz, e o seu sentimento oculto, desde nove anos tenho, o meu coração de novo. Desde nove anos tenho, o meu coração de novo. primeiro, depois vou-o, o meu coração de novo. Minha mãe, sim, é teu vidro. Minha mãe, sim, é teuidez. Minha mãe, buscou-o, Turnineachten-me, Obrigado.